E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E antes de começar o vídeo, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. Vai o vídeo ao ar no domingo, à meia-noite, de domingo para segunda. E eu quero dizer para vocês que no vídeo anterior, eu falava que eu estava com gripe. E na noite de ontem, quinta-feira, eu fiquei pior ainda, fiquei com febre. Levantei várias vezes para tomar um banho para ver se eu me esfriava. E eu tentei de tudo, mas eu ainda estou muito ruim. Se de repente no decorrer do vídeo, minha voz falhar, minha voz se estrancar, e vocês talvez não entenderem, eu espero que vocês não levem isso em consideração. E eu espero que vocês estejam orando por mim, pela restauração da minha saúde, para que eu venha estar totalmente bem, 100% para a glória do Senhor. Nesse vídeo, eu quero comentar sobre um assunto, uma notícia que correu na sexta-feira, sobre um menino que morreu na praia da Turquia para a Grécia. E eu vi muitos comentários no Facebook, na Veja, na G1, muitas pessoas se questionando, Deus não existe, onde está Deus e muitas e muitas outras coisas. E para a gente entender melhor, eu vou ler a notícia para vocês, que diz o seguinte, Aylan Kurdi, menino sírio de 3 anos, cuja morte durante a viagem da Turquia para a Grécia. Aylan, o irmão e a mãe, estavam entre os 12 sírios que morreram afogados no mar Mediterrâneo. Ou seja, o pai dessa criança de 3 anos também perdeu o outro filho de 5 anos e também a sua mulher, a sua esposa. E eu achei dois comentários muito importantes no Facebook sobre isso, que diz o seguinte, Se as pessoas seguissem os 10 mandamentos da Bíblia e não da TV, o mundo fica em paz. O outro comentário é, O mal veio de um ser que quis usurpar o lugar de Deus, e o Todo-Poderoso jogou os céus abaixo. Desde então, este ser tem tentado deturpar toda a criação de Deus e destruiu seu maior inimigo. O homem, a missão do inimigo da alma humana é matar, roubar e destruir. Ou seja, tudo o que acontece é na permissão de Deus. Vemos a história de Jó. Jó era um homem rico, poderoso, mais rico da onde ele vivia. E o inimigo diz, olha Deus, ele só te adora por causa que ele tem tudo. O inimigo foi tirando tudo, foi tirando tudo, até mesmo os seus filhos, pela permissão de Deus. Só que, você deve se questionar dizendo, Ah, Jó teve filhos, morreram, porém Deus deu outros filhos a ele. E diferente deste homem que perdeu seus dois filhos, e ele não vai ter outros filhos, vamos dizer assim. Mas tudo aconteceu pela permissão de Deus. Deus deu a Jó, Deus tirou de Jó, Deus voltou a dar a Jó. E se ele quisesse tirar novamente de Jó, ele tiraria. Quem sou eu para questionar as vontades de Deus pela coisa que ele quer fazer, pelos caminhos que ele deseja levar, tudo isso. Tudo acontece pela permissão de Deus. E se tudo acontece pela permissão de Deus, existe sim um Deus. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 1, dizendo, No princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, no início de tudo, Deus já existia. Ou talvez eu vou ter que começar a crer, vamos dizer assim, que eu vim do macaco, e que o mundo surgiu do Big Bang. Não, tudo o que acontece pela permissão de Deus. Só que, tudo o que acontece nas coisas ruins, nas nossas famílias, no nosso ente querido, até mesmo nas nossas vidas, ou até mesmo essa notícia nacional, é culpa de Deus. Só que, quando acontecem coisas boas, não lembramos de Deus. Quando, de repente, rouba a sua casa, foi culpa de Deus. Quando o ente querido seu morre, foi culpa de Deus. Quando este menino morreu, foi culpa de Deus. Só que, quando um homem vence o câncer, vence a AIDS, vence alguma coisa que é totalmente impossível aos médicos, quando a pessoa vence, as pessoas falam o que? Parabéns aos médicos, porque eles conseguiram pela tecnologia que tem, e tal, e tal, e tal, e não lembram de Deus. Quando, de repente, tem um ladrão, ele está sendo procurado pela polícia, totalmente procurado, de repente, ele é preso, os parabéns, é pela polícia militar, e não a Deus. Então, tudo o que acontece de coisas boas, não damos glória a Deus. E, quando acontece coisa ruim, a gente lembra de Deus. Quando a gente deita e acorda, a gente acha que foi porque eu consegui, foi porque eu sou um homem trabalhador, ou porque eu sou uma dona de casa, e eu sou merecedor disso. Mas não, ou você acha que é simplesmente normal do teu sangue correr em todas as veias, em todos os lugares, para você poder acordar, para você acordar perfeito, e não acordar com problemas. É Deus que permite você acordar, se Deus não quisesse permitir que você acordasse, você estaria morto. Mas muitas pessoas questionam a Deus, que quando acontece algo ruim, é porque Deus não existe, é porque Deus não está olhando, é porque Deus não tem dó, vamos dizer assim, e Deus deixa isso acontecer. Mas, de repente, quando a gente sai de casa, e esquece de trancar a porta, parece que é o dever de Deus proteger a nossa casa, porque eu esqueci de trancar. Muitas das vezes Deus protege, porque ele viu a sua inocência de esquecer de trancar a porta de casa. Mas, quando saímos e sabemos que isso não está certo, e deixamos a porta aberta, quando um ladrão entra, não foi culpa de Deus, foi culpa nossa de não ter a coisa de fechar a casa. Quando, de repente, a gente tem um ente querido nas rodovias, nas estradas, de repente, ele sofre um acidente, e a gente questiona por que Deus não livrou, Deus deixou um ir, e o outro ficou, e a gente questiona com Deus que Deus é injusto, por que Deus não salvou os dois, e tal, e tal. E quem sou eu de questionar com Deus por que Ele não levou os dois, ou por que Deus não deixou os dois, quem sou eu? Então, quando, de repente, acontece coisas ruins, coisas boas, a gente lembra de Deus, e não lembramos de Deus. Coisas boas acontecem nas nossas vidas, a gente acha porque a gente é bom, a gente é merecedor disso. De repente, a porta fecha, alguma coisa acontece, você fica endividado, é porque Deus não está cuidando, é porque Deus não está fazendo aquilo, de repente, começa a duvidar, e Deus não existe. Só que, tudo o que acontece, é permissão de Deus. Se é permissão de Deus, Deus existe. Na Bíblia vai dizer que, Deus estará conosco, até os confins da terra. Se Ele estará conosco, Ele existe. Não há como alguém estar conosco, não existindo, seria um amigo imaginário, vamos dizer assim. E para terminar aqui, eu quero dizer uma ilustração, me perdoe a falha da voz, porque é onde eu estou ruim. Só que, para terminar, eu quero ler uma ilustração que diz assim, certa vez, um professor desafiou seus alunos a seguinte pergunta, Deus fez tudo o que existe? O estudante prontamente respondeu, dizendo que sim. O professor, então, fez a seguinte informação, se Deus fez tudo, então Ele também fez o mal. E se aquilo que fazemos é reflexo do que nós somos, Então, Deus é mal. O estudante, então, ficou quieto, e o professor começou a se vamblurear, de que a fé era apenas um mito. Mas outro aluno fez, então, a seguinte pergunta ao professor, a escuridão existe? O professor logo respondeu, claro que sim. O estudante, então, disse o seguinte, a escuridão não existe. A escuridão é ausência de luz. Estuda-se a luz, mas a escuridão não. O prisma, por exemplo, decompõe a luz branca nas suas várias cores. A escuridão não. Como se faz para determinar quão escuro está o local? Com base na quantidade de luz presente, não é mesmo? A escuridão é um termo criado para descrever a ausência da luz. Finalmente, o aluno fez mais uma pergunta ao professor, o mal existe? O professor respondeu prontamente, claro que existe. O estudante, então, falou novamente, o mal não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é o resultado da falta de Deus no coração das pessoas. É como a escuridão que acontece quando não há luz. Na ausência de Deus na vida das pessoas, aparece o mal. Então, a responder a essas várias perguntas que surgiram aí na internet, se Deus existe, Deus existe, e Deus permite, sim, várias coisas acontecerem, talvez algo mal aos nossos olhos, e algo bom também aos nossos olhos. Tudo é permissão de Deus. Você pensando que é algo ruim ou não. Então, fica a dica. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu conto com vocês novamente, com a oração de vocês, em favor da minha vida, sobre essa gripe, partilha e retirada da mesma forma que entrou, que ela venha a sair. Se você gostou, deixe o seu like. Deixe aqui o seu comentário, sua sugestão, seus temas. Gente, preciso da colaboração de vocês, de comentários, do que vocês acham dos vídeos, para eu ter uma ideia de que tipo de temas que vocês estão mais gostando e estão mais buscando. Se você tem Facebook, por favor, gente, curta a minha página no Facebook. Se você tem canal e não é inscrito, se inscreva. e você ajuda bastante no meu canal. Favorite, compartilhe, para a glória de Deus. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, o próximo dia. Então, é isso aí, pessoal. Tchau, fui. Valeu. Essa pergunta é para o rabbi. Você mencionou a história de... Eu acho que você disse que ele era júri e foi... Eu acho que foi um... Concentração camp ou algo assim. E eu vou falar o devil's advocate para um pouco e vou dizer que eu sou Sam Harris. Não pun intended, de claro. Você disse que Deus estava assistindo. Deus assistindo a gente que o atribuiu a trigger. Se Deus assistindo, por que ele não conseguiu fazer aquele atribuir não funcionar? Por que ele não conseguiu que aquele atribuiu não passando enquanto ele estava digging o grave? Eu acho que Sam Harris vai perguntar essa tipo de pergunta e demanda uma resposta. Sim, eu aprecio essa pergunta. Você disse que ele não conseguiu a man de pegar o atribuir o atribuir o atribuir o atribuir o atribuir e o atribuir o atribuir o atribuir o atribuir. Amo, isso é o atribuir o atribuir e emocional alimento. This thing we call love which places value upon the other person of worth and as something to be protected. It was interesting of all people, it was Oscar Wilde who on his deathbed in his 40s by his lover by his side, Robbie Ross he turned to Robbie and he said did you love any one of those little boys for their own sake? It was an incredible question to ask by a man who was a hedonist on his deathbed in his 40s and he said, Robbie, did you ever love any one of those little boys for their own sake? And Robbie Ross said, no, I can't say I did. He said, bring me a minister bring me a minister and it was in his magnificent poem The Ballad of Reading Jail that Oscar Wilde said only Christ was big enough to cleanse his heart and forgive him for all that he had done. The point even the hedonist realized was that in pleasure also value and love are the supreme ethics that can be treasure but you can never have love without intrinsically weaving into it the freedom of the will you cannot have love without the freedom of the will if you are compelled by some machine to a certain decision you can never love you can comply but you will never be choosing to express that sentiment and the reality of love if love is a supreme ethic and freedom is indispensable to love and God's supreme goal for you and for me is that we will love him with all of our hearts and love our neighbors as ourselves for him to violate our free will would be to violate that which is a necessary component so that love can flourish and love can be expressed if you are asking for God to always stop the trigger why not God stop everything else next time you hold a cup of boiling water he makes it frozen water instead next time you are about to cross the street and you are going to be hit he pulls your leg back what you are asking for is a different entity than humanity as wonderful as it may seem that in stopping that you think he is protecting you from that which is destructive the greatest denial that you are asking for is the freedom of your will to be able to choose and to love God with all your heart and all your soul when you have got love as a supreme ethic and the freedom of the will to choose that love all of the other contingencies come in and can become explained why it is possible to either choose or to reject so that love can ultimately reign supreme if you want compliance and some kind of a mechanical response your question itself will self destruct you are asking the question because you are free to ask it and you are free to ask it because you are free to love and when you love him in spite of all of the countries that you see around us you are trusting him for having the supreme wisdom and the knowledge to ultimately bring a pattern out of it all we think for example we know so much the story is told in mid-eastern folklore of this man who lost his horse that ran away and when the horse ran away the neighbor came to him and said you know bad luck isn't it your horse is gone he said what do I know about these things a few days later the horse came back with 20 other wild horses and the neighbor came and said amazing it's not bad luck it's good luck you've got 20 more the man says what do I know about these things his young son is going and taming one of the new horses that young horse kicks him and breaks his leg the neighbor comes and says terrible isn't it your son's leg is broken bad luck that these horses came the fellow says what do I know about good luck and bad luck a few days go by and a bunch of thugs are coming looking for recruits to join their gang and they are looking for all the able-bodied young men and they are about to pick this young man but find out his leg is broken and they say we don't want him we are going to move on to the next house so the man comes and says good luck isn't it your son's leg was broken in one little series of episodes we don't know what lies ahead why don't you wait till you stand before God face to face and you will find out there were reasons why he didn't stop that trigger so that you will see the heinousness of evil and see the majesty of love and good managing to navigate yourself but there has a pilgrim's progress to come to the celestial city which means at the same time and he is you